Olá tudo bem? Essa é mais uma oportunidade para agradecer a você amigo do cliente que tem o seu próprio Chaveiro Inovação. Fiquei muito honrado por isso. Chaveiro Inovação e o João nós temos por mais de 14 anos de profissão, uma coisa acima cataguada nesse tempo. É uma honra receber vocês através do Chaveiro Inovação. E vocês podem estar sempre contando conosco, além do nosso horário comercial na Vila Domingos Lopes, atendente do Chaveiro, nós também atendemos também racionais de semana, atendemos após o horário comercial, tá? Então você pode estar entrando em contato com a gente através do nosso WhatsApp. Pode estar acompanhando também o nosso Instagram, onde a gente compartilha alguns serviços, algum trabalho realizado com a nossa empresa, o Chaveiro Inovação. Então nós estamos bem preparados para oferecer a vocês, amigo e cliente, sempre a melhor solução. Fazemos desde o atendimento da parte residencial até a parte automotiva, a parte de motos, fazer umas chaves simples, chaves codificadas, chaves canivetes. Então você está contando aí com o Chaveiro, que está pronto de crescer um serviço completo com equipamento de alta tecnologia, que está oferecendo para você aí a qualidade do nosso serviço, tá joia? Então o nosso Chaveiro está na Vila, estamos em frente ali, Casa das Tintas, Hotel Village, tem Baião Ferraz, estamos próximo Poços de Combustínio Consulado, Beijo do Rosário. Então estamos bem localizados, mas estamos preparados para ir até você, até a sua casa, no momento que você mais precisar, tá joia? Então eu sou o João, muito obrigado, mais uma vez a mão de vocês, contem comigo, tá joia? Hoje estou preparado para oferecer com você a melhor solução. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.